Alain é um homem alegre. Possui síndrome de Down, mas isso não o impede de estudar e aproveitar os momentos de diversão que os dias na APAI lhe proporcionam. Faz o que? Faz aula do que? Física, informática, arte. Para os pais de alunos especiais, o início não é fácil, mas com o tempo é possível seguir uma vida normal. Fiquei apavorada, chorei bastante, mas com o passar do tempo que eu fui conhecendo outras pessoas que estavam na mesma situação que eu, eu vi que isso aí é algo normal, que ela teve problema de coração e tudo. Daí no hospital conheci várias mães de Down e contaram como foi o começo. Foi simples. Hoje em dia sou muito feliz com a minha filhinha. A APAI de Criciúma atende hoje 227 alunos e com profissionais capacitados, acompanha o desenvolvimento das pessoas com deficiência, oferecendo atividades diferenciadas. Tem aula com a pedagoga, tem fono, físio, TO, aula de música, para o pessoal da tarde, amanhã a gente não tem, artes, informática e educação física. O acompanhamento do aluno da APAI começa desde criança. Todas as etapas de crescimento têm procedimentos a serem seguidos. E quando a idade adulta chega, a atenção da instituição continua. Quando ele faz 18 anos, eles vão para outro setor, que a gente chama de setor ocupacional. Desde que ele entra aqui, então a gente sempre trabalha com o que a gente chama de currículo funcional. O currículo funcional, assim, bem a grosso modo, é a gente dar funcionalidade para a vida. Eles conseguirem ter autonomia, porque para nós o que é importante para o nosso aluno é ele ser autônomo. Quanto mais autônomo ele for, melhor para ele, melhor para a sua família, melhor para a vida. Segundo pais de alunos da instituição, o apoio oferecido pela APAI é fundamental para a superação do medo inicial. Aqui foi o nosso porto seguro, porque a gente tem tudo o que a gente precisa. Apoio da família, apoio da psicóloga, tem fono físico, as professoras. Muito bom. Nessa quinta-feira, junto com a chegada da nova estação, os alunos participaram de um evento com música e comida, em comemoração ao outono. A diversão ficou garantida. A dança eu gostei. Eu gosto de dançar. Obrigada. Mas hoje é um dia especial. Dos 227 alunos que a APAI atende, 41 comemoram hoje o seu dia.